Fomos conferir de perto as histórias das viaturas policiais, acompanhem. Quem vive na cidade de São Paulo dificilmente deixa de reconhecer uma viatura da polícia militar. É, mas esse visual, apesar de bem popular, já teve algumas variações de cor e estilo. Veja este exemplo. Esta viatura bem conservada é um Jeep Willys ano 1947, com motor 4 cilindros a gasolina e tração 4x4. Ele foi utilizado pela força pública na década de 50 para o transporte de oficiais. Diferente, não? Mas a mudança na imagem dos veículos nos anos seguintes foi ainda mais significativa. Nas décadas de 60 e 70, as viaturas ganharam as cores laranja solar e preto, como este corcel aqui, ano 1976. O modelo Ford atuou nas rondas ostensivas especiais e fazia o policiamento de assistência ao tático móvel, como este veraneio 78, equipado com motor de 6 cilindros a gasolina. Já este outro veraneio, um pouco mais jovem, é de 1988 e fez parte do primeiro batalhão de choque. Por isso, tem essa pintura diferente, todo em cinza. Outro automóvel muito utilizado pela polícia militar foi o bom e velho Fusca, aqui representado por um dos últimos incorporados à frota da PM. Esse é um modelo 1986, com motor movido a álcool. A pintura cinza e branca era o padrão da época e a nova logomarca da PM vinha estampada nas portas. Era um carro popular, um carro mais espartano, é um carro que foi utilizado nesse tipo de policiamento desde a década dos anos 60, inclusive na guarda civil. Quando ela colocada em operação, a manutenção era muito mais fácil, né? Então foi comprado esse carro em larga escala durante vários anos. É, e depois de muitos anos de total sintonia com os Fusquinhas, os tempos mudaram e a PM também sentiu a necessidade de uma viatura com quatro portas. Foi quando entrou em cena outro ícone das viaturas, o Opala, e que representou uma grande evolução. Versátil trazia porta-munição e porta-arma no console central, além do porta-cassetete, bem embaixo do cinto de segurança. Além disso, podia transportar presos ou vítimas, já que a grade divisora podia ser aberta. Esse Opala, ele foi uma evolução, foi uma cópia que teve provavelmente de um policiamento que era utilizado nos Estados Unidos, onde a gente tinha uma divisão da área que a pessoa executaria o policiamento e teria mais contato com a comunidade. Então você tinha mais viaturas, contato com a comunidade em um espaço menor. Hoje, o modelo Blazer, com motor 4 cilindros Flex, é o grande representante da nova linha de viaturas da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Seus principais destaques são o porta-metralhadora na parte traseira do veículo, a divisão da gaiola do preso em acrílico e as sirenes de iluminação com LEDs. Esta viatura é novinha, ainda nem foi utilizada, mas daqui a alguns anos, tem tudo para se transformar em mais um grande representante da frota da PM paulista, assim como acontece com esses grandes e saudosos companheiros. Como aconteceu com as outras reportagens sobre viaturas, essa ficou muito interessante. E é sempre importante exaltar o trabalho desses profissionais que zelam pela nossa segurança todos os dias. Sem dúvida, Obrigado.